e lá vem o platina, já vem voando o platinovski, tava na outra base olhando pra poder raidar, tá quase perto do horário de raid, ele tem liberador, é 20 e 20, meu Deus, você morreu com a bosta, platina, respeitou o alfa, bem, o alfa chegou na sua base, platinovski, você vai ficar sem base, bem, calma platina, calma, sou eu, bem, calma, não atira em mim, que o alfa tem um nomezinho em cima, bem, não atira no seu amigo, platinovski, bom, galera, aqui, é, como vocês podem ver, a gente tava vindo, é, o servidor, é, modo guardião, tá, galera, a gente tava vim aqui pra poder ajudar os platinovski, pediu ajuda do alfa pra poder vir raidar essa base, é, como tem horário de raid, galera, eu, ah, eu entrei no servidor um pouquinho antes do horário de raid, aproveitei pra vir aqui na base deles, né, galera, pra ver como é que tava a base deles, pra ver, fazer as contas mais ou menos de quanto, calma, não atira, alfa, não, atira, bem, o platinovski tá chegando, você tá de uso, bem, espero o platinovski chegar mais perto, chegou mais perto, tem que ter liberado, meu Deus, será 20, 20, 20, 60, meu Deus, já perdi as contas, e o platinovski também já perdeu a vida, né, bem, platinovski morreu na bosta, respeitou o alfa, bem, lembrando que o platinovski tá aqui nessa base, opa, o platinovski tá aqui embaixo, calma, tem que tá aqui embaixo, beleza, meu Deus, só tem dois aqui, tem que ter liberado, meu Deus, 60, 60, 60, o platinovski não vai morrer, meu Deus do céu, ai, meu Deus do céu, acabou as balas, não contou dano, a troca de arma não deu tempo, morreu com a bosta, platinovski matou o alfa, bem, lembrando que o platinovski também é BR, né, galera, aproveitei e vim aqui na, antes do horário de raid, né, galera, pra ver como é que tava a base, ver quantas bases, quantas bombas a gente ia gastar, e a gente voltou pra poder raidar, né, no horário de raid, a gente já tá começando o raid nosso aqui então, né, então, vamos lá, 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 nossa base, bem, a base bem legalzinha, galera, a base bem topzinha mesmo do que os platinovski fizeram, gostei da base deles, porém, uma base muito pequena, galera, tem poucas paredes ali, do dentro não tá o par, então, já aqui tem uma, aqui, galera, libera, deve ser uma 56, 56, vai deu certo, essa arma é muito boa, bem, bom, galera, essa aqui, a arma do próximo dano é a arma Lewis, né, bem, ó, ainda mais liberada ali, beleza, o outro finalizou, tranquilo, tomou, tava com, acho que em 30 de vida só, né, então, deu aí, realmente, tá de frente de pé, opa, olha só o patino, tá de frente, olha só a patina, tá de frente, olha só a água pega toda, né, olha o outro de 40, morreu a bosta, perdeu a uso, bem, platino, perdeu a uso, bem, vai perder, vai perder, vai dar uma pipa de novo, morreu também, beleza, bom, galera, aqui eu tava esperando os platinos voltar pro raid, galera, como é que aconteceu aqui, galera, a gente acabou dando uma coisa errada, é, que eles esqueceram de colocar as câmaras, né, na hora do raid aqui, e aí eles acabaram morrendo com o rastreador, e daí acabou nascendo lá na base, né, galera, uma coisa que demora muito, então a gente acabou desistindo do raid aí, né, galera, tentou pegar o máximo de arma deles, dos platinos aqui possível, mas a gente acabou desistindo do raid, galera, até porque, é, até que colocasse as câmaras de novo ali, galera, não ia mais dar tempo, enfim, ia, ia dar merda, né, galera, começou errado, então a gente é melhor cancelar o raid aí, pra gente acabar perdendo todas as campas, né, é, lembrando também, galera, que aqui, como é um servidor modo guarda, você não perde todo o seu luxo, tá bom, mas aqui, galera, como eu entrei, só pra poder ajudar eles pra raidar essa base, então eu não tinha leva, posso, é, fazer planador, opa, eu tô batindo com a AKM aqui, velho, morreu, batina, morre, beleza, AKM, eu quero AKM, boa, perdeu a AKM, munição, roupa de ferro, muito bem, obrigado pelo loot, Platinovski, bom, né, então, como a gente, é, não esqueceu, esqueceu, né, de colocar as câmaras, é, então a gente, é, acabou perdendo o loot aí, né, galera, acabou perdendo aí, acho que se não me engano, 13 TNT, então, acabou desistindo do raid, galera, acabou deixando pra outro dia, a gente ia dar, porque não valia mais a pena, né, galera, porque, é, até que colocar essas câmaras ali, ia dar muito tempo, galera, enquanto isso, os caras já iam reconstruir na base, enfim, eu tava sozinho na base, galera, no raid aqui, os outros tavam tudo lá na, na base, é, nascendo na base, ia perdendo, é, armas, essas coisas, então eu preferi largar a mão, galera, e, enfim, voltar a outra hora, né, bem, porque não compensava mais, aí, ó, pronto, morreu com a bosta, Platinovski, já vai perder as seis bomba, olha, é seis TNT, né, bem, bom, galera, aqui, é uma dica pra vocês também, né, bem, olha, você já viu um baiano dormindo, né, bem, quando o Alpha vai raidar uma base, o Platinovski baiano lá, dormindo na base, agora você já viu um baiano farmando, bem, olha só, vou mostrar pra vocês hoje, Platinovski, a primeira vez que você vai ver um baiano farmando de 12, né, bem, olha só como é que um baiano farmar, galera, olha só, muito top, né, bem, olha, oi, Platina, toma na testa do Platinovski e outro na bunda, toma, Platinovski, tira na testa e outro na bunda, bem, então, é isso, galera, olha só, a gente começou um servidor do zero aqui, tá bom, lembrando que esse aqui eu já tô começando o servidor com os inscritos, tá, galera, o primeiro vídeo aí jogando em squad com os inscritos, tá bom, lembrando, galera, quando chegar a sua vez aí da gente jogar, eu vou jogar com vocês, galera, no máximo aí em seis pessoas, tá bom, isso é o máximo, tá, galera, no máximo seis pessoas, se tiver aí oito ou nove, dez pessoas, eu já prefiro não jogar, tá bom, galera, então, se a gente tiver em squad ou em trio ou em duo aí, ou até em cinco pessoas, cinco, seis pessoas aí, eu ainda jogo com vocês, tá bom, lembrando disso, caso vocês tenham um clã aí, tá, jogando lá e quer que o Alpha entra no clã pra poder jogar você com você e o servidor quando chegar a sua vez de jogar, tá bom, mas galera, se tiver muita pessoa, eu prefiro não jogar, tá bom, galera, porque é como eu falo pra vocês, galera, se for pra jogar em muita gente, eu prefiro entrar no servidor mod e treinar, galera, porque eu acho que treinamento é muito melhor do que você passar vergonha jogando em muita gente, tá, galera, então muita gente faz atrapalhar, quem joga em muita gente ganha em servidor e muita gente, galera, não quer dizer que é bom, ele já, como eu já falei isso pra vocês, centenas e centenas de vezes, galera, é muito mais bonito você treinar, ser um bom jogador, ser um bom player, ao invés de você ficar jogando muita gente aí, passando vergonha, né, bem. Beleza, aqui o Gabriel já, como eu já buguei, já sei que o Gabriel já está atrás da, aquele do roof que está aqui, né, galera, mas faltam seis bombas, sete bombas óleo, o Gabriel já está provavelmente aqui, galera, lembrando também, os patinões que o Alpha está jogando aqui, tem um canal no YouTube também, tá bom, então, galera, eu já vou deixar o link na descrição do vídeo do canal dele, aqui na descrição do vídeo, tá bom, corre lá, se inscreve, então, e fala vim pelo Play Alpha, né, bem, vim pelo Alpha aí, porque os patinões, galera, conforme eu fui falando pra vocês, né, conforme o Alpha vai jogando com vocês, aqueles que tiver canal no YouTube e quiser que o Alpha vai falando, eu vou falando com vocês aí com o maior orgulho, tá bom, então é isso, bem, olha aqui, ó, lembrando, galera, que você tem o modo guarda, você tem que primeiramente pegar as coisas da mochila, tá bom, galera, pra depois você matar o personagem, porque senão ele vai morrer, galera, e não vai perder tudo, né, não é tudo que você perde na mochila, tá bom, então, isso é um servidor muito legal, galera, muito top mesmo pra quem tem, não tem, né, no caso, muito tempo de jogo, não tem muito tempo pra jogar o jogo, porque às vezes tudo, ou trabalho, né, galera, não tem muito tempo pra ficar jogando, e no servidor padrão, galera, que tem 24 horas de raid, você raid a qualquer horário, então é muito difícil, né, a pessoa fica tomando raid aí, porque não pode ficar no jogo, não pode ficar farmando muito tempo, porque tem que sair, tem que trabalhar ou tem que estudar, então o modo guarda, galera, tem dois servidores, né, que tem o horário de raid, que é o servidor modo guarda e também o servidor modo captura, né, bem, e como eu já falei pra vocês, bom, aqui a gente não tem TNT ainda, tá no início do servidor, a gente já aprendeu a, já avançou a bancada, já estudou a bomba a óleo, então a gente agora tá procurando aí, Jarvan é, de pedra e madeira, porque a gente vai dar, né, galera, e começar a levantar a luz pra poder aumentar a base, né, galera, aqui a gente tá em quatro, tá, galera, estamos em quatro players, é, eu e mais, e mais, não, na verdade, estamos em três, né, galera, somos, é, eu e mais três, né, que é o PKN e também, é, eu esqueci o nome do outro Platinowski agora, mas enfim, a gente tá jogando em três jogadores aqui, tá, a gente tá em quatro aqui, galera, mas é a outra conta, tá, galera, é a conta do Russo ali, como vocês podem ver, tá bom, é aqui a outra conta minha, tá bom, eu deixo ela sempre na treina das salas, alguma coisa assim, né, por ação da liberação pra nascer perto de alguma sala de cartão, pra gente poder ver se tem cartão pra depois ir lá fazer, né, pra gente não perder tempo, a vez chegar lá, não tem cartão dentro da sala, a gente não perder tempo de ir lá na sala e voltar, né, aí, beleza, aqui, aí, bom, galera, como eu falei pra vocês, né, se quiser começar um servidor do zero, ou se você já tiver, às vezes, em algum servidor, quando chegar a sua vez, tá, galera, bom, aqui tá de pé, mas ali é a entrada da base, também provável que não tenha nada ali no máximo, ali, uma bancada, ou alguma coisa, mas eu não tenho nada, né, galera, então aqui não vai adiantar a gente raidar, né, a gente vê aqui, mas é só pra olhar mesmo, a base é parede dupla, provavelmente vai ter um teto duplo também, embaixo desse teto, provavelmente vai ter outro teto, então não vai compensar a gente raidar aqui, na verdade, não tem como a gente raidar, né, galera, porque nós ainda não temos a TNT e nem a C4, né, galera, entramos no servidor agora, lembrando, galera, que esse servidor tá muito legal, tem muito BR aqui no servidor, é, muito player, muito player bom, galera, player jogadores mesmo, muito bom, os caras jogam muito bem, galera, e também, é, até agora vi um ou dois só, é, player, né, galera, obviamente BR, né, tropa, é, tóxico, né, galera, mas é um servidor que tá bem limpo, galera, bem legal de jogar mesmo, muito pouco player tóxico, né, galera, que fica um xingando o outro, aquelas bobeiras, enfim, galera, coisa de criança, né, galera, que fica xingando o outro aí no chat, na rodada, é, só dois players, né, galera, eu acho que até vão sair a idade logo, logo, e vão sair do servidor, né, galera, enfim, vai ficar o servidor muito limpo, galera, servidor muito legal mesmo, não tem, pode-se dizer que nem tem player tóxico no servidor, galera, o servidor tá muito legal mesmo, muito divertido de jogar, galera, então vai ser um prazer jogar esse servidor aqui, lembrando que tem muito BR, galera, muito clã de BR aí no servidor mesmo, é, tem o, se não me engano, o clã Weepers, né, galera, o clã BR também tá aqui no servidor, tem o BR77 também, um clã, BR77, vou mandar um salve pros clãs aí, é, são clãs aí que jogam bem também, galera, tá muito divertido jogar com esses clãs, enfim, galera, tem outros, vários outros clãs aí, tá bom, conforme eu vou vendo aqui no servidor, é, vou falando pra vocês aqui, tá bom, mandando salve pra vocês aí, mas enfim, galera, independente de quem for raidado, é, raidar ou ser raidado, é, um jogo, né, galera, muita diversão, e lembrando, galera, não seja tóxico, bem, joga o jogo, é, normal, tá bom, se for raidado, se quer continuar no servidor, ou continue no servidor, mas não fica um xingando o outro, galera, isso é muito coisa errada, galera, não faça isso, bem, seja um player de verdade, galera, seja um único, né, seja alfa, não seja, é, um player tóxico, galera, uma pessoa babaca, uma pessoa retardada, que fica um xingando o outro, bobeira, galera, você não vai ganhar nada com isso, bem, o jogo não é pra você fazer, é, inimigo, galera, o jogo é pra você fazer amigos, tá bom, então é isso, galera, vamos jogar o joguinho, galera, vamos se divertir, vamos fazer desse jogo uma diversão, né, tropa, já chega a raiva que o jogo, o próprio jogo já passa na gente, né, porque é um last day bug, né, galera, como vocês sabem, é, o last day bug, né, galera, então, a gente já passa muita raiva com o jogo aí, então não vale a pena você ficar passando raiva com outros jogadores, tá bom, então vamos ser aí, é um player muito legal, né, vamos ser bons players, e não, é, bons toques, né, galera, não vamos ser bons toques, vamos ser bons players, e vamos raidar, né, bem, ou se tem raidar, né, Platina, vai acordar na praia, bem, já sabe cadê a sua base, Platinovus, que o Platinovus foi dormindo, é, bem, quando voltou, cadê a minha base, né, bem, cadê a minha base, Platina, cadê a sua base, Platinovus, eu já sei o que aconteceu com ela, ó, Platinovus, tá de quatro aí, bem, vai morrer com a bosta, morreu no soco ainda, só o Platinovus finalizou no soco só pra zoar, ó, Platinovus mandou um salve aí pro Platinovus, é, então é isso, galera, a gente vai só ir pra base agora aqui, vamos levar o luxo pra base, então é isso, galera, se inscreve no canal, tchau, obrigado e fui!